Fala gente, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui comigo, olha só, gente, eu vou ensinar essa forma de tocar pagode, que é a forma que eu toco, que é uma das formas que eu acho mais bonitas de serem tocadas o pagode, aliás, todas as formas são bonitas, todas as formas tem a sua beleza, mas o que mais me interessa, o que me chama mais atenção é essa forma de tocar em dueto, que onde que, na forma que você toca, é toda duetada do pagode, tem a forma que é bem melódica, bem assim, nota por nota, que é a forma simples, a forma base do pagode, que é essa aqui, que eu ensinei no vídeo anterior, se você não assistiu o vídeo anterior, assista, porque eu ensino como que se toca. Essa forma, e tem a forma do eduado, que é essa que eu vou ensinar agora no vídeo, que é essa que eu toco, a forma que eu toco o pagode. Então, para tocar isso, você precisa aqui, vou primeiro ensinar na mão esquerda, tá? Posiciona aqui os dedos, dedo 1, casa 2, corda 4, quarto pá, e dedo 2, terceiro pá, casa 3. Então, se mantém essa base aqui, esse eletro. E você vai fazer um ligado, ligando o dedo 3, aqui, no quinto pá, na quarta casa. Então, na primeira batida, na cabeça do tempo, quando inicia o pagode, você vai fazer esse ligado. Entende? Então, na cabeça do tempo, você vai fazer. No 2, você vai fazer esse dueto aqui, dedo 1, casa 3, perdão, dedo 1, terceiro pá, casa 1, e dedo 2, casa 2, quarto pá. Então, você vai fazer esse ligado para cima, subindo com a mão direita aqui. Primeira batida. Tocou, abafou, tocou para cima e puxou. Certo? Agora vem esse dueto aqui, dedo 1, casa 2, no quarto pá, e casa 4, quinto pá, com o dedo 3. Vou fazer um slide, puxando para esse dueto, ok? Do início. Nessa parte, você puxa aqui com a mão direita para cima, toca os parais superiores para cima, e você faz esse ligado aqui, apenas com o dedo 2, no quarto pá, casa 4, mantendo aqui o dedo 4, tá, gente? O dedo 3, perdão, mantendo o dedo 3, fazendo ligado com o dedo 2, aqui, ó. O dedo 3 não sai dessa postura, então fica assim. Do início. Ok? Essas puxadas para cima, que eu dou aqui, ó, que são ligadas, né? Ó, se liga. Eu não preciso nem tocar com a mão direita para tirar esse som, né? Então, todos esses ligados aqui ficam sempre na cabeça do tempo do pagode. O pagode é de tempo binário. Então é 1, 2. 1, 2. 1, 2. Sempre na cabeça desse tempo, ó. 1, 2. Os ligados vêm, ó. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Os ligados e o slide, sempre na cabeça do tempo. 1, 2. Se você aprender a contar dessa forma, você aprende fácil, fácil. Essas técnicas aqui, né? Então fica assim, é bem... Assim, na explicação é bem simples, mas na prática você tem que treinar bastante, sempre repetir dessa forma, do etano, o pagode. Então fica de forma bem preenchida, né? Se você observa, fica bem gostoso de ouvir, ó. Diferente da forma base, né? Que é somente usando aqui alguns dedos e de forma bem melódica, ó. Bem diferente, né? Então, gente, esse é o vídeo, tá? Se você gostou do vídeo, deixe o seu like do vídeo, compartilhe, se inscreva no canal, ative as notificações, aquele velho processo, né? Aquele velho pedido que você está cansado de ouvir. Comenta aí embaixo o que você quer aprender, me dá uma ideia de vídeo aí. Deixe o seu comentário e se inscreva no canal. É muito importante, tá? Para o crescimento aqui desse canal. Então, é isso. Essa é a forma que eu toco o pagode, que eu acho mais interessante de ser tocado. E é uma forma bem preenchida, bem bonita, né? E se você aprender, a execução sua do pagode vai mudar. E é isso, galera. Até o próximo vídeo. E é... Até a próxima. Valeu! Tchau! Tchau!